Debate da Semana Bem-vindos ao Debate da Semana. Hoje com o painel de economistas e gestores André Barreto, Paulo Pereira e Sérgio Gonçalves aqui na TSF e na Rádio Praia com cobertura para o Porto Santo e toda a Costa Norte. Bom fim de semana a todos. Bem-dispostos. Nesta quinta-feira o mau tempo voltou a afetar o aeroporto da Madeira com aviões divergidos para Porto Santo, Canárias, Faro e outros de regresso a Lisboa. A TAP voltou a abandonar os passageiros no regresso a Lisboa, mais um caos na mobilidade sem plano de contingência. Um problema para as pessoas, para o turismo e para a economia regional. Sérgio Gonçalves, vou começar por si, até porque enquanto membro da ACIF, creio que esteve integrado na comissão para tratar do plano de contingência. Sim, bom dia a todos. Efetivamente, enquanto membro dos órgãos sociais da ACIF, participei do grupo de trabalho que estudava esta questão. Devo dizer que é uma questão que se começou a discutir de forma mais aprofundada a partir de agosto de 2017. Portanto, estamos aqui a falar já de um período muito longo em que esta questão vem a ser debatida. Por iniciativa do Governo Regional, na altura, foi formado esse grupo de trabalho, onde se juntaram diversas entidades, incluindo a ACIF, a Associação de Promoção, a própria ANA, os Andlers, que são também muito afetados por estas questões do aeroporto, que são os primeiros responsáveis por encaminhar e prestar informações aos passageiros. Só que, de facto, este trabalho não tem sido consequente. Eu julgo que, passado mais de ano e meio, desde a primeira reunião do grupo de trabalho, nós tínhamos que ter um plano de contingência devidamente estruturado, apresentado e implementado e em vigor. Mas não houve nenhuma evolução desde estas primeiras reuniões? Nós tivemos. Desde a primeira reunião, eu recordo-me que a ACIF levou um trabalho já bastante estruturado com uma série de medidas que podiam ser implementadas, desde logo melhorar a informação e o acolhimento aos passageiros que estavam afetados no aeroporto, a solução também técnica para a Bolsa de Camas, que foi apresentada em novembro de 2018, mas que já em agosto de 2017 foi apresentada nessa reunião do grupo de trabalho. Medidas também alternativas para fazer com que os passageiros pudessem chegar à Madeira, nomeadamente a utilização do aeroporto do Porto Santo e depois das infraestruturas marítimo-portuárias que nós temos na região e os equipamentos que lhe são associados. E, de facto, acho que nós esbarramos sempre aqui em três questões. A primeira questão é confundirmos um pouco o plano de contingência, o desenvolvimento deste plano de contingência com o estudo técnico que tem de ser feito relativamente aos ventos e às condições climatéricas têm afetado o aeroporto. Eu defendo e sempre defendi que uma coisa não tem nada a ver com a outra porque as questões técnicas podem e devem ser estudadas, levarão com certeza mais tempo, mas também, isto é um discurso que podíamos ter em agosto de 2017, quando estamos em fevereiro de 2019, penso que até essas questões já teriam que ter sido cauteladas. Claro. Como dizia o Paulo Pereira, num destes programas ninguém vai assumir o risco porque vai ficar com um bom receio de um dia mais tarde ser responsabilizado se houver algum problema, se houver algum acidente. Aqui leva-nos à questão que debatemos há cerca de um mês atrás sobre os reguladores e o papel dos reguladores e a sua ação. E, portanto, eu acho que se estas entidades existem têm efetivamente que ser eficazes e têm que exercer as suas competências. As outras duas questões, são duas questões que eu acho que têm sido transformadas um pouco em mitos relativamente à questão do plano de contingência. A primeira é que o plano de contingência é responsabilidade da ANA e não é responsabilidade da região, nem do Governo Regional. No meu entender, a ANA é responsável por um plano de contingência dentro da sua infraestrutura, relativamente aos passageiros que lá estão afetados, ao encaminhamento, à informação, à prestação de cuidados primários, tudo isso é responsabilidade da ANA. Mas este problema afeta a região como um todo e afeta ao setor do turismo, afeta aos residentes e nós não podemos dizer que quem está em Lisboa e que não consegue chegar à Madeira, por exemplo, não faz parte ou não deve ser um dos destinatários deste plano de contingência. Claro que deve ser. E aí leva-nos ao segundo mito, que é a utilização do Porto Santo como alternativa. Nós podemos discutir muito as vantagens e as desvantagens desta alternativa, mas há uma coisa que é indiscutível, é que é a única que temos. A única alternativa que nós temos para que um passageiro que tente chegar ou partir da Madeira existente na região é a utilização do aeroporto. É a única alternativa, digamos assim. É a única que existe. E que dependerá de nós essa parte do plano de contingência. Depende de nós e depende sobretudo de... Não totalmente porque é necessário criar condições ao aeroporto, mas em relação ao transporte depende de nós. Repara, o plano de contingência tem que ser pensado de forma integrada. Eu dou um exemplo. Quando nós anunciamos em novembro que temos uma bolsa de camas e ontem, por exemplo, com os desvios que houve para o aeroporto de Porto Santo, eu sei que a Porto Santolã transportou cerca de 600 passageiros do Porto Santo para a Madeira. Não estando integrado, a bolsa de camas funciona se nós tivermos, de facto, mobilidade nos dois sentidos e conseguirmos antecipar estes problemas e efetivamente foram antecipados. Eu sei que a própria plataforma gerou um alerta para os hotéis dizendo que no dia, na quinta-feira, haveria probabilidade de haver mau tempo. Mas se nós estivéssemos numa altura de época alta, em que tínhamos hotéis cheios, não havendo um plano integrado que permite, aliás, como não aconteceu, ou seja, os passageiros que estavam retidos na Madeira, que não tinham possibilidade de sair, não foram ao Porto Santo e os aviões partiram do Porto Santo vazios, podiam ter saído, libertando camas para estes que vinham a chegar, para estes 600 passageiros que chegaram ontem para via marítima. A falta desta integração de todas as componentes do plano faz com que, por exemplo, num período de época alta, os 600 passageiros que chegassem ontem não tivessem camas disponíveis para ficarem hospedados e, portanto, olhar para o Porto Santo como alternativa e como solução, como única solução, é fundamental, é urgente e algo que tem que ser resolvido. Deixo-me só, para terminar, dar um exemplo da capacidade instalada que já existe. Portanto, fala-se que a placa do Porto Santo tem capacidade para sete ou oito aviões. O navio utilizado na concessão de serviço público entre a Madeira e o Porto Santo tem capacidade para 1.153 passageiros. Se nós fizermos aqui a matemática e considerarmos que um avião em média dos que vêm para a Madeira tem 165 passageiros, em duas viagens de ida e volta, a Porto Santo Line tem capacidade para resolver o problema a cerca de 4.600 passageiros. Isto significa que 28 aviões, 14 aterragens, 14 partidas, têm possibilidade de chegar ao seu destino final ou as pessoas que querem partir também têm essa possibilidade. Ou seja, não era necessário mais nenhum barco. Não é essa a questão. Conseguia dar resposta. Nós aqui estamos a falar, há dias de semana onde esta capacidade instalada é perfeitamente suficiente, há outras em que será insuficiente, nomeadamente à segunda-feira. Agora, se nós temos já a possibilidade de resolver a questão a quase 5.000 passageiros, não fazer nada que eu acho que não pode continuar a suceder. Claro. Meus amigos, opinião sobre isto? É remater e voltar ao mesmo, não é? Esta é daquelas questões em que quando nós queremos criar aqui alguma dinâmica no debate e conseguir de alguma forma discordar, se torna bastante difícil. Posso introduzir um dado novo então? É que Paulo Cafofo foi um dos passageiros afetados e veio dizer que a TAP assim não, a TAP abandonou, quando o Paulo Cafofo antes dizia que o argumento não seria bater muito na TAP, mas desta vez caiu em cima. Pois, eu confesso que acho que é uma micro questão que nós antes de começarmos o debate foi bem colocado. É um claro erro de comunicação que o senhor com certeza depois já terá oportunidade de corrigir lá. Mas passando essa questão, a TAP realmente também não tem uma delicadeza, uma função de responsabilidade de passageiros que chegam às 3 da manhã a Lisboa e os abandona. A forma como a TAP trata os seus passageiros ainda é uma terceira questão. Eu gostava primeiro de falar só um bocadinho das outras duas, porque acho que é importante. A primeira questão tem a ver com o plano de contingência. É de facto inexplicável, passado um ano e meio, nós não tínhamos tido a capacidade de passar de duas ou três medidas avulso para o tratamento de uma questão que é fundamental e que deve ser entendida não como uma questão relacionada com o turismo, mas desde logo com uma questão que afeta sobretudo os cidadãos e que, portanto, devia interessar, nem que seja por isso, a todos os envolvidos. Resolveu que, eu saiba, a única entidade que apresentou pensamento estruturado sobre esta matéria foi exatamente aquela a quem provavelmente deviam ser a sacada das menores responsabilidades, que foi a ACIF. E isto também tem que ser dito e valorizando o trabalho que foi feito pela ACIF no tempo do Sérgio. Com propostas, conforme vimos agora, perfeitamente justificadas. Justificadas, excluídas, evidente que há aqui quem ouve o Sérgio e diz Ah, mas o Sérgio trabalha para o Grupo de Sousa e, portanto, tem interesses na matéria. E eu estou à vontade. Não tenho nenhuma avança, nenhuma relação de tipo nenhum com a Porto Santo Lá. Mas neste caso, fosse qual fosse a entidade transportadora, teríamos que nos socorrer a ela. Evidentemente. O facto de existir um barco é que é importante. Evidentemente. Portanto, a questão do plano é um absurdo que não tem nome. E essa é uma questão que eu acho que tem que ser recorrentemente trazida à Alícia. E confesso também que acho que o Sérgio, a esse nível, tem feito um trabalho muito bom. Porque sempre que pode, traz o assunto e trá-lo frontalmente de uma forma bastante estruturada. Segunda questão é a questão dos constrangimentos no aeroporto. E aí, efetivamente, houve uma altura em que eu achei que o silêncio era de ouro. Porque ninguém se ia chegar à frente num ambiente como ele existia, com uma utilização política que eu até devo dizer acho muito baixa. Porque isto colocou-se como se houvesse uma questão qualquer com o governo de Lisboa. Acho isso também uma perfeita estupidez e uma aberração. O que aí, em relação aos problemas dos constrangimentos, me parece também inexplicável, é a inação das entidades reguladoras que não só não fazem, como não deixam fazer, como também, passado um ano e meio, cá está, medidas, nada. E isso também, portanto, já passámos, penso eu, do tempo do silêncio para o tempo da exigência em relação a alguma ação efetiva, porque é julgado por aquilo que nos dizem recorrentemente pilotos. O que nos dizem outras pessoas entendidas na matéria. Nós temos claramente aqui condições para repensar os atuais condicionalismos do aeroporto numa lógica bastante razoável e retirando daqui o ruído que tem que ser retirado, porque não ajuda nada, não ajuda absolutamente nada. Deve ter muita piada para os partidos políticos brincarem, mas nós não estamos aqui a brincar. Nós estamos aqui a falar de um assunto que nos afeta enquanto cidadãos, que afeta as empresas, que afeta uma indústria que é a mais importante da região. Portanto, deixem-se lá de brincadeiras, ponham quem tem que trabalhar neste assunto, a trabalhar efetivamente e, de uma vez por todas, apareçam com trabalho feito. Porque eu, que vivo disto, para além de ser um cidadão que também se vê afetado por estas questões, tenho que dizer chega. Mas até que ponto é que estamos reféns das entidades reguladoras da ANA, por exemplo? Estamos reféns... Neste caso... Estamos com propostas que a ACIF avançou bem fundamentadas. E elas não andam por quê? Por quem? Deve-se a quê? O Governo Regional, o Governo da República, a ANA? Ninguém se interessa por isto? Não faço a mais que nem ideia. O que acho é que tinha que interessar a todos, o que tinha que avançar por vontade de todos, e que tinha que haver capacidade aqui de ultrapassar estas questões... Esta inação. Exatamente. Paulo Pereira, permita-me só uma coisa que é o terceiro ponto, que é o ponto TAP. O ponto que também não é irrelevante. Não é irrelevante nesta perspectiva. Discuto-se muito a questão do serviço público e da não obrigatoriedade de prestação de serviço público. Mas a TAP continua a ser uma empresa pública, que eu saiba. E convinha que fossem ver o que é que a lei diz em relação ao que é uma empresa pública. Ou que obrigações têm. Que obrigações é que as empresas públicas têm e que se coloca a questão, nomeadamente a quem decidiu isto, das vantagens deste andar para trás na privatização da TAP. A EasyJet trata os seus passageiros de uma forma muito mais cuidada do que a TAP. Isto é um absurdo. Ou melhor, se calhar não é um absurdo, porque a EasyJet tem interesses comerciais e está a cuidar deles. A Transávia também. A Transávia também. Já tive relatos disso. E, portanto, por isso é que eu queria falar desta questão da TAP, é neste ponto. Não é surpresa para mim, mas, e não se resolve falando quando nos afeta, resolve-se, sim, chamando a atenção das pessoas para aquilo que elas são obrigadas a fazer. Um dos opositores ao diálogo, digamos assim, era o ministro Pedro Marques, que vai sair agora. Pode ser que com a mudança haja alguma, enfim, alteração de comportamentos, porque ele era intransigente naquela matéria. Era uma pessoa com quem a Madeira tinha dificuldades em dialogar. Vamos a ver se o futuro melhora. É o que eu posso dizer em relação a esse senhor. Curiosamente, ele veio dizer, em relação aos CTT... Vai para o lugar certo. Curiosamente, em relação aos CTT, ele veio dizer que o Governo deveria estar no capital dos CTT. Não deveria ter saído. Para quê? Para não mandar também, como na TAP. Paulo Pereira. Bem, como o André disse, isto é um assunto que é difícil de discordar. Mas eu gostava de dar uma visão diferente, a alternativa, pegando os três pontos que o André pegou e sendo sucinto. Acho que aqui é um problema de questão. de base e filosófica que nós temos muito já imbuída dentro de nós, que é a quem é que compete resolver problemas. E eu acho que é mera fé acreditar que vai resolver problemas é o Estado e os burocratas do Estado. Como fui referido aqui pelo André, a única entidade que fez, pensou e produzi em tempo útil algo, ou seja, uma solução, foi uma entidade que pode-se considerar uma associação de privados, que representa uma associação dos empresários. E não por acaso, porque se houver uma associação de cidadãos madeirenses ou de turistas que os assinem também, chegariam também a conclusões úteis e válidas. Porque sem ter NAPAIL correm riscos, estão sofrendo NAPAIL, temos que arranjar soluções. Eu acredito que a solução para a boa resolução, a execução de um plano, de um plano, portanto, o melhor plano do mundo, isto vai olhar para tentativa e erro, ao momento tudo na vida, é executar. E eu não sei que entrava os legais, portanto, a essa figura, ou se é meira fé que compete aos políticos que resolverem isto. Porque faz-me confusão que não se chega a um acordo entre as partes com mais quadros, com mais sofisticadas, com mais recursos, não sei para eles pagar, mas recursos de tempo e de pensamento. Por exemplo, este trabalho da CIF, há alguém que tem um barco, felizmente, privado. Há um aeroporto, privado, felizmente. São pessoas interessadas, têm NAPAIL no jogo, correm riscos, querem clientes, querem resolver o problema dos clientes. A execução deste plano, se está à espera de uma assinatura de alguém, de um político, porquê? Diz-se já começar a tratar disto, porque é do interesse dos hoteleres, na primeira fase, e mais imediata, têm um problema que tem o seu aval nas dívidas dos hotéis, têm umas responsabilidades com funcionários e outros. Temos a solução, este plano, de estalo, em vez de esperarmos eternamente o tempo que vai passando. Paulo, mas eu vou ser mais concreto, você teorizou um bocado, já percebemos que há diversas dependências, mas de que forma é que podemos sair disto? Como tudo na vida, as pessoas põem o plano em execução e não esperaram. Não sei o que é que impede, o que é que impede, os hoteleiros, ou quem os representa, chegarem a um acordo e juntarem-se ao Grupo de Sousa e à Aventi, e juntarem-se para reger uma solução. E depois logo se veio, em menor escala, menos custos para teste, e começa a funcionar. E alguém vai perceber que não foi preciso para chegar a essa conclusão. Espera sempre de que a solução venha, de quem vem, em anos em que as pessoas estão dispersas. E não é a função deles, não é a função de arranjar soluções para terceiros ou para o Estado. É uma sensação que temos sempre, que compõe até qualquer problema. Voltamos ao Sérgio Gonçalves. Até que ponto é que podemos nos libertar, digamos assim, desta questão que nos parece estarmos reféns, de alguma entidade superior, neste caso a Ana, até que ponto é que podemos passar a executar o plano, mesmo que não seja na sua totalidade? O plano não executado na sua totalidade e de forma desintegrada já existe. Portanto, esta solução já existe. Ontem houve viões que divergiram para o Porto Santo, acabaram as empresas transportadoras do Porto Santo para transportar esses passageiros até o Lube Marinho, e a Porto Santolane transportou esses passageiros até o Funchal, e seguramente que os hoteleiros os não hospedaram nas suas unidades. Esse transporte quem paga. E o julgo dependerá dos casos e do tipo de perfil de passageiro, se é um passageiro de tour ou operação tradicional, julgo que será o tour ou operador, se for companhia aérea é protegido pela companhia aérea, se for um individual que chega ao seu destino final, poderá ser ele próprio. Mas o plano prevê alguma coisa? Quem é que vai assumir essa responsabilidade? A questão da responsabilidade financeira nem se coloca. Coloca-se à disponibilização de medidas alternativas para mitigar o risco que existe. E, portanto, a partir do momento em que nós temos uma alternativa, porque é importante não esquecer que para muitas destas situações, há legislação até comunitária que protege, portanto, há direitos dos passageiros que são salvaguardados, e que têm de ser salvaguardados pelas próprias companhias aéreas, ou pelos operadores, ou agentes de agens, e muito desse sobrecusto também está coberto por seguros. Portanto, a questão financeira não é fundamental aqui. É importante num aspecto que não podemos onerar muito as companhias aéreas, porque senão elas vão começar a desistir. Mas é como digo, por isso é que nós temos que apresentar uma solução. E se nós apresentarmos uma solução que, inclusivamente, mesmo que o transporte marítimo seja muito mais económica, do que transportar os passageiros até outro aeroporto alternativo, por exemplo, se desviarem para Canárias, terão custos, naturalmente, dessas viagens, como dos alojamentos de todos os passageiros e de todas as tripulações. É fácil percebermos que é muito mais económico transportar as pessoas até um porto e depois por via marítima, por uma tarifa que ronda os 30 euros, transportá-los até o destino final. Sendo que esta questão do risco comercial e do risco de negócio é mitigado, porque efetivamente aquela operação foi feita não para a Madara, mas para o Porto Santo, em termos de custos é uma operação perfeitamente idêntica e que não causou todas estas ineficiências, inclusivamente em termos de gestão de frota, porque estes aviões naturalmente são necessários para voar outras linhas, porque ninguém tem aviões parados. Mas neste momento não há coordenação, cada companhia faz o que quer, não é? É essa coordenação precisamente que falta. Até para Farfor, veja lá, o retorno em termos de combustível, o que se gasta ali, não é? Mas é precisamente essa coordenação que falta, e aqui discordo do Paulo. Acho que essa coordenação tem de ser de quem tem responsabilidades sobre a região, sobre quem tem responsabilidades sobre as questões de acessibilidades e de infraestruturas, como noutras matérias que são amplamente discutidas, e nesta daqui sacudimos um bocadinho à água do capote, sacudimos as responsabilidades e entregamos isto à Ana. Quando a Ana não tem responsabilidades, diria eu, para além daquilo que cheia dos limites do aeroporto e da infraestrutura aeroportuária, e é precisamente este papel de integrador de vontades que, em meu entender, um Governo Regional deve assumir. Muito bem, ficou o alerta, porque é necessário, enfim, nós já tínhamos falado nisto há uns dois meses, com a presença do Sérgio Gonçalves falámos agora, mas nunca é demais voltar a tocar no assunto, no sentido até desta função que a comunicação social tem, de alerta e tentativa de contribuir para o serviço público. Esta semana, a notícia que nos dá algum alento, embora não esteja ainda aprovada definitivamente, é o facto do Parlamento Europeu ter dado luz verde à manutenção do orçamento e cofinanciamento para as regiões ultraperiféricas. O Parlamento Europeu votou esta semana a favor da taxa de cofinanciamento de 85% para as regiões ultraperiféricas, em relação aos fundos de coesão, programas efetuados ao abrigo de vários programas de interregue, Fundo Social Europeu, FEDER e por aí adiante. Isto independentemente dos níveis de desenvolvimento das respectivas regiões. O que é importantíssimo, e diga-se, segundo eu li na comunicação social, com um grande trabalho desenvolvido pelas duas deputadas, Cláudia Aguiar e Lidiana Rodrigues, que tiveram um trabalho de grande mérito na defesa das regiões. A questão que se põe é, desde o início dos apoios europeus, que nós temos vindo a receber milhões e milhões para o desenvolvimento da região. Muito dele está à vista. Nesta altura, que prioridades deve ter a região para aproveitar este manancial que vem de novo para os próximos anos? André Barreto. Tenho um problema enorme com este assunto. é porque eu sou, por princípio, contra subsídios. O que eu os entendo como uma forma de tropada de utilização do poder, depois agrava outros problemas, cria dependências, para além de criar aqui, quando se trata de subsídios a empresas, por exemplo, de criar destruções enormes ao normal funcionamento do mercado. portanto, sem pestanejar, trocava estes esses funcionamentos e esses apoios todos que eles arranjam por uma redução efetiva da carga fiscal das empresas e para todas as empresas. Porque continuo a achar que não faz sentido estarmos a pagar encargos com o pessoal e rendas de algumas empresas quando não pagamos de outras só porque ou não souberam que essas possibilidades existiam. Depois, em relação a apoios a 85%, isto é agravante de nós transmitirmos a toda a gente que só temos que pagar 15% e que, portanto, como só temos que pagar 15% ou de investir 15%, toca de ir fazer piscinas e toca de ir fazer pavilhões e toca de ir fazer marinas e toca de ir fazer pontos e estradas e isto ao mesmo tempo em que 50% da população madeirense permanece com menos do que não no ano. Por isso mesmo é que eu perguntava, de certo modo, a partir de agora, o que é que a região deve fazer para melhor aproveitar este tipo de continuação de manutenção de fundos? Já que temos vários erros no passado, conforme agora aflorámos, e que não vale a pena, enfim, voltarmos aos mesmos. Mas vamos voltar. Mas vamos voltar porque eu estou convencido que estes investimentos a 85% voltamos a falar de infraestruturas. E, portanto, como estamos a falar de infraestruturas, vamos fatalmente cair no mesmo tipo de erro e vamos ter o... Já falámos disto, penso eu aqui, vamos ter o aumento do Porto Funchal e vamos ter... Quase a ponto para o Porto Funchal, achas que é... Quase, ou menos meia ponte se calhar vai dar e vamos ter... Vamos voltar a ter esse tipo de investimento que depois nós nem sequer temos condições para sustentar a manutenção, como, aliás, também está à vista. Ou seja, recomecendo e percebendo, e não querendo desvalorizar, os méritos do trabalho das aerodeputadas que conseguiram dar a volta a uma situação que aparentemente não era tão benéfica para nós, eu continuo altamente crítico em relação a esta forma de funcionamento da Europa e... Sobretudo da aplicação, da forma como os subsídios estão aplicados. E da forma como a madeira se tem posicionada em relação a esta pedincha. Mas é a madeira como é a França em relação à PAC e, enfim, não é um problema regional, não é um problema europeu e também tenho noção que esta minha posição é altamente minoritária, portanto, também já estou habituado, mas é a minha. Prioridades. É existir. a existir deviam ser as empresas. De uma forma diferente daquela que tem sido pensada até agora, mas seguramente de uma vez por todas perceber que... Responsabilizando-as também, responsabilizando-as e bem. Porque há empresas que... Isso é um estigma. Isso é um estigma que está na prostituição. Porque as empresas existem para explorar trabalhadores e roubar o Estado. eu sou completamente contra esses estigma. A grande maioria, aliás, a gente vê de quem... Onde é que vem a receita do Estado vem de subtaxação de uma economia privada. Se ela fosse toda bandida, não havia ninguém para... Não vamos falar em toda, mas há empresas que, entretanto, são insolventes ou vão à falência e os empresários continuam na maior. E parece que há políticos que levaram o país à falência e cuidam na maior. com certeza. Portanto, isso é que eu digo que há que responsabilizá-las. Mas atenção, não foi por causa de fundos comunitários. Eles são aldrabões como... E há empresários aldrabões, há trabalhadores aldrabões, há jornalistas aldrabões, com certeza um ou dois, políticos meio... Portanto, há aldrabões em todos os... Os políticos são meio ao contrário. Os políticos são inocentes de se provar ao contrário. Portanto, aldrabícios há e aldrabões há em todo o lado. Aqui a questão é maior, acho eu. A questão é mesmo europeia. Mas nós, como gostamos imenso desta perspectiva do subsídio e gostamos ainda mais quando nos dizem que nós só vamos pagar um bocadinho dos investimentos... Estamos habituados há 30 anos ou 30 e tal desde que fomos para a Europa. Gostamos. E gostamos. Isso é campeão. O Paulo Pereira está desejando de intervir. Duas coisas. Uma é para dar uma boa notícia ao André que ele não está... Ou pelo menos ele diz que é uma pequena minoria mas ele aqui já menos vai equilibrar. Eu tenho aqui umas notas que ele, com certeza, copiou hoje, não sei como, foram feitas esta manhã em que... Vamos lá também o meu raciocínio sobre isto é... É o meu raciocínio e isto é... Penso que é indiscutível. Pelo menos assim se eu não que sou o homem e a teoria é que não. Os subsídios são só em subversões ao bom funcionamento de uma economia. Sempre. E desploitam reações desconhecidas de dimensão desconhecida. Sempre que se faz. Quando se arranca para qualquer situação de subsidiar uma economia tem-se boas intenções sempre. Não ponho isso em causa. Mas os resultados são desconhecidos. Aqui na região nós tivemos como consequências paralelas destruição maciça de paisagem. Tivemos uma descartização do destino de turismo. sempre com o custo das infraestruturas. O investimento em infraestruturas. Tivemos uma criação de campeões regionais que deturpam naturalmente portanto a culpa não é deles eles são consequências que deturpam com o seu excesso de influência poder de decisão e consumo de recursos o bom funcionamento da economia. Campeões na construção é isso? Não digo na construção em tudo. Há campeões regionais em vários setores que é um conceito que eram para a hora campeões nacionais que iam dizer para eles. Os madeirenses pensavam que era só CR7. Sim, não, não. E depois criou-se com a história dos 15% há aqui uma questão que criou-se uma dívida e pior que a dívida que está criada foi o que se pagou entretanto. A dívida é uma coisa que a gente não olha para os 5 mil milhões mas menos 5 conjuntos de 5 mil milhões foram sendo pagos pagos com carga fiscal em cima dos madeirenses. Portanto, há sempre uma ressaca. além de criar as dependências que também não na vida nunca se ninguém ficou rico ou não deveria ter normalmente ou melhorou muito de vida vivendo só desmolas. Mas uma vez que virão uma vez que virão os subsídios mas houve obras sim eu estou-lhe a falar eu estou-lhe a falar não vamos deusificar eu lhe a dizer então a gente gosta do dinheiro agora eu lhe a dizer há impactos desconhecidos a priori e agora olhando para trás há infraestruturas que foram assim úteis e que não se teriam feito sem este tipo de apoio há uma obra que vai ser aumentada agora 100 anos depois que foi feita sem apoio que ainda está lá a Rija e até na altura foi feita abaixo do orçamento é o Porto do Funchal e foi já estávamos antes da União Europeia mas isso sim com certeza e o país desenvolveu-se também e o mundo mudou simultaneamente é como certos políticos dizerem antes de mim não havia intervenido e agora a intervenir devolvou várias fases certo mas nenhuma delas foi com o dinheiro dos fundos de apoio ou de fases relevantes sim com certeza uma vez que o dinheiro vem e temos que tomar cuidado com os efeitos negativos que normalmente desconsideramos e até desconhecemos em larga medida ainda falta a comissão aprovar mas deverá vir suponemos que sim as prioridades que eu defundo aquilo que o Leonardo vai como vai eu entendo e gostaríamos uma vez também o outro assunto que o André copiou aqui lá com a mosquinha que ele tem de mostequeada é a questão da manutenção da manutenção que é um problema a manutenção da transformação e requalificação de algum destes projetos que foram apoiados no passado então são manchas visuais a manutenção porque estão a precisar de algo injusto e a própria demolição isto pode parecer contraditório mas eu até acho que se usasse fundos para destruir coisas que foram feitas com fundos o Japão como nos anos 60 tem enrocamentos maciços da sua costa marítima e está a passar por um processo de destruição desses enrocamentos além das visuais há uma série de encontros como são antinaturais as pessoas quando fazem há riscos que não conseguem ser medidos aí teria uma aplicação imediata porque não sabem o que vão fazer a marina no lugar de baixo pronto mas eu acho que é uma excelente aplicação de dinheiro excelente estou a falar sério estou a falar sério outra o André falou nas empresas e tenho um grande carinho pelas empresas eu acho que eu tenho carinho pela família e pelas empresas porque são elas que ajudam por todas as outras famílias a viverem bem e melhor eu acho que se deve então focar muito num problema também com o André já trouxe várias vezes aqui que é um problema que o Sérgio também concordará que é um problema da educação e da formação de pessoas mas não limitadas a este transformar uma certa classe trabalhadora noutra que há sempre esta ideia devemos transformar a malta da construção em hotelégia mas eu acho que isto deve ser alargado a todos os setores sociais uma forma de fomentar e apoiar financeiramente a educação a toda a gente e vou-lhe dar um exemplo eu se quisesse tirar uma pós-graduação eu também deveria sempre a gastar o dinheiro que se dê também nisto não se dê só na criação com todo o respeito que eu tenho para cozinheiros para empregados de mesa para formação para hotelaria há mais vasto para gastar o dinheiro e uma grande lacuna que nós temos é a falta de qualificação de recursos humanos na região e isso é que vai dar competitividade também às empresas isso e abaixo de impostos se é para gastar gasto sinistro obviamente que isto que acabei de falar é difícil não é imediato não é visível é difícil cortar a fita na inauguração de uma demunção a quem acaba essa gestão antigamente eu ouvia falar na chamada direção regional de planeamento o engenheiro Rui Vieira o Sérgio Marques o Carlos Estudante todos passaram por lá mas eu agora não sei quem que faz essa planificação dos investimentos sim essa antiga direção regional de planeamento a concorrência do IDR que elabora o PIDAR mas há uma entidade há uma entidade coordenadora disso que faz a planificação o que é que a Madeira precisa que prioridades é que temos isso é importante é importante saber como é que vamos aplicar esses fundos Sérgio Gonçalves eu relativamente a esta matéria eu acho que nós temos naturalmente tendência para olhar o passado e criticar e da mesma forma que existiram obras e investimentos infraestruturais eu tenho a meia do Sérgio eu tenho a meia do não estou a criticar foram muito importantes também foram cometidos vários erros e temos exemplos bastante evidentes disso mas a questão que colocava era precisamente o que é que devemos fazer para o futuro agora que garantimos isto eu acho que de início devemos elogiar o excelente trabalho que foi feito na defesa da manutenção da taxa de cofinanciamento de 85% isto porque sem olhar ao desenvolvimento das regiões sem olhar ao desenvolvimento há regiões mais pobres que outras mas sim mas nós somos sempre uma região insular e seremos sempre ultraperiférica e portanto temos que ter um carinho especial aliás há benefícios depois da Angela Merkel cuidado de ter dito há uns 3 ou 4 anos que para a Madeira não havia mais dinheiro para estradas e coisas do género por isso mesmo elogio e dou os parabéns a quem travou esta luta na Europa em defesa das regiões ultraperiféricas e em particular em defesa da Madeira os 85% de taxa de cofinanciamento basicamente significam que do orçamento regional só tem que sair 15% exceto se o Estado ou o Governo Regional entender baixar a taxa de cofinanciamento não pode ultrapassá-la pode reduzir e penso que nunca será uma opção de tomada porque naturalmente tem recursos limitados e nunca seguirá esse caminho agora nós também estamos aqui a esquecer que este cofinanciamento do 85% não é nem fundos de coesão que são atribuídos para depois serem entregues a fundo perdido em muitos dos casos e se a aplicação for e já lá vou para as empresas só após o cumprimento de muitos requisitos é que na maior parte dos casos há um subsídio 30% e portanto obriga a que haja um investimento muito grande das empresas para alavancar estes montantes dos fundos de coesão o que não acontece com os investimentos públicos que é curioso daí que eu acho que nós temos por um lado que privilegiar as empresas reduzir tudo o que são custos de contexto premiar projetos de investimento reprodutivo porque isso é que vai gerar e como o Paulo já disse são as empresas que geram emprego são as empresas que criam uma economia local forte e nós numa região como a Madeira só podemos ter economia local forte se tivermos empresas regionais e locais fortes porque essas mais do que gerar emprego gerem e retêm emprego qualificado e isso é fundamental para todos nós que saímos e quando regressamos à região e queremos inserir-nos no mercado de trabalho ou a própria universidade as escolas profissionais que formam trabalhadores possam ter efetivamente essas funções e não matarmos o emprego qualificado só por privilegiarmos eventualmente o que vem de fora e acharmos que uma empresa espanhola ou francesa ou alemã vai fazer um melhor trabalho do que as que cá estão esse também é um dos estigmas com que nós vivemos em permanência e essa geração de emprego essa criação de emprego e manutenção de postos de trabalho qualificados é que vai gerar riqueza é que vai gerar uma sociedade mais equitativa e mais inclusiva e isso é fundamental portanto acho que a prioridade deve ser da das empresas na questão dos investimentos públicos aqui o André falava da questão das infraestruturas porque vai ser investido em infraestruturas há questões relacionadas com infraestruturas ou equipamentos que são fundamentais para nós eu lembro por exemplo o equipamento que é necessário adquirir para o aeroporto da Madeira o LIDAR que supostamente resolve grande parte destas questões é um investimento avoltado se for direcionado os fundos de coesão ou parte dos fundos de coesão para este equipamento parece-me perfeitamente razoável o cabo submarino outra questão o cabo submarino outra questão nos transportes marítimos o cabo submarino em princípio é responsabilidade da república cada vez cada vez mais temos navios cada vez mais temos navios a operar com gás natural agora a partir de 2020 o tipo de flúor que é utilizado em diversos navios passa a ser proibido em toda a União Europeia nós temos que ter infraestruturas e temos capacidade para abastecer navios por exemplo a gás natural na região e temos que fazer investimentos avoltados inclusivamente a própria APRAM tem que ter capacidade para se adaptar caso contrário mesmo no mercado de cruzeiros nós temos navios que operam aqui no Funchal e que já usam como meio de combustão como combustível o gás natural que podem pura e simplesmente esquecer as potencialidades do destino e por uma questão de não ter capacidade de abastecimento optarem por outras escalas por Canárias ou por outros os açores na Praia da Vitória tem também um terminal de gás natural tem um projeto também de desenvolvimento de um terminal de gás natural portanto nós temos de estar atentos a essas questões que são de infraestruturas são de investimento público mas que também são importantes para o futuro sobre a questão dos fundos e aqui indo também um bocadinho ao passado e indo às críticas eu acho que mesmo naquilo que é atribuído às empresas nós não podemos voltar a passar por aquilo que passamos por exemplo em 2018 nós passamos o ano de 2018 onde vários dos sistemas de incentivos o SI Funcionamento o Valorizar o Internacionalizar entre muitos outros estiveram fechados não houve abertura de quaisquer avisos para novas candidaturas o Internacionalizar houve agora uma abertura já em 2019 muitos dos outros estão fechados portanto são praticamente inexistentes porque não há abertura de avisos portanto não há candidaturas e as empresas não podem aceder a esses mecanismos que recordo obrigam o investimento bastante avultado por parte das empresas para que possam ter um benefício até bastante reduzido por outro lado nós estamos a aproximar-nos do fim deste quadro comunitário de apoio e do início do próximo e a história mostra-nos também que nos últimos anos por falta de verbas e muitas das vezes não são pelas verbas dos fundos de coesão porque ainda podem estar disponíveis mas por própria incapacidade do orçamento regional para cobrir os 15% há muito poucas candidaturas há muito poucos projetos a serem lançados nesses últimos períodos e depois os dois primeiros anos do novo quadro comunitário também são anos onde toda a programação que é feita e toda a coordenação e estas decisões que estamos aqui a falar de onde vamos aplicar os fundos são tomadas e que também passamos por um período portanto nós estamos aqui a passar por um período de 3, 4 anos se não for mais bastante complicado e em que nós temos que efetivamente ter os mecanismos em funcionamento para que as empresas possam acelerar de 20 e fim de 16 exatamente e provavelmente o 20 iniciar-se-á em 22 exatamente isso o que teria muito efeito o tal planeamento a tal planificação da região as prioridades onde vamos aplicar fundos e por aí adiante o que é que nos falta queriam acrescentar algo mais sobre isto eu acho só tinha aqui mais duas notas duas notas pequenas sobre isto no caso da formação que é fundamental nós passamos também todo o ano de 2018 sem incentivos sem abertura de programas para a formação abrigo para apenas para empresas certificadas como entidades formadoras ou seja as empresas que têm necessidade de formar os seus próprios quadros não podem aceder a nenhum mecanismo de forma direta e isto é fundamental por outro lado há que haver e nesta preparação e se o momento é este para discutirmos aquilo que devemos fazer no valorizar 2020 nós estamos a falar de um sistema que previa por exemplo para unidades hoteleiras apoios até um milhão e meio de euros em forma de subsídio reembolsável lá está sem fundo perdido quando nós temos um parque hoteleiro de unidades de grande porte na sua grande maioria superiores a 100 quartos e de 4 e 5 estrelas qualquer pessoa do setor sabe que com um milhão e meio de euros não se faz nada em termos de renovação de uma unidade temos vários exemplos de algumas que aproveitando também este momento de maior desafogo financeiro que algumas unidades hoteleiras vivem conseguiram renovar as suas infraestruturas mas por valores de 8, 9, 7 milhões portanto um milhão e meio é manifestamente pouco e tem que haver também essa adequação às próprias necessidades do setor sendo que para empresas que não do setor de hotelaria este incentivo estava limitado a um milhão de euros André Barreto Eu tenho duas questões uma que é filosófica mas que me faz sempre pensar é que é uma questão de desenvolvimento porque nós tendencialmente recorremos a PIBs e afins nós todos sabemos que temos aqui uma questão que influencia bastante esse nosso resultado que é a zona franca é porque o mais a minha medida de desenvolvimento tem muito a ver com esta última questão tem muito a ver com o facto de nós termos mais de 50% da população madariense com menos de 1 ano e bato muito nisto para ver se as duas pessoas que nos ouvem do menos essas interiorizam isto mais de 50% da população madariense tem menos de 1 ano e isto para mim é a grande medida do nosso desenvolvimento além da escolaridade a formação profissional como é evidente segunda questão a forma de funcionamento que está pensada para estas para os subsídios nomeadamente aqueles que são dados às imprensas eu percebo que tenha havido necessidade em determinada altura de por via de algumas aldrabões já falámos deles hoje nós adequarmos isto e criarmos aqui critérios que no fundo minurassem a possibilidade de haver de haver aqui as aldrabias acho que já passámos um bocadinho esse esse essa fase e portanto continuar a a exigir que primeiro se gaste para depois se ir buscar não sei quantos anos depois com papel de 25 linhas azul e selo branco e e o papelinho disto e o contrapapelinho daquilo e a incapacidade de isto é uma carga burocrática de tal forma grande que eu devo dizer que muitas vezes me apetece desistir pura e simplesmente porque porque efetivamente não faz sentido e não faz sobretudo sentido exigir isto às empresas quando para investimentos públicos se diz digam-nos quanto é que é e nós damos 85% e se o dinheiro não for bem aplicado penalize-se como a obra está feita ou está mal feita não, não, não há um aval incaptado no contrato de subsídio dos gerentes sim atenção que é uma coisa que não é muito devolvido o dinheiro o dinheiro tem que ser devolvido e está avalizado muita gente não sabe porque está avalizado a dívida é avalizada então aval o IDE e o IDE o dinheiro está a gasto o empresário está falido são imensos os casos por aí não, não, não são imensos falir falir empresas não é que nem ou aparentemente falido dois resolve a sua vida não, não isso não existe isso não existe não existe não há não há casos então neste quadro é impossível ver o projeto o agente cobrador do IDE em caso de encumprimento são as finanças sim a maior máquina de cobrança coerciva que este país tem então o empresário não fica com o IDE à perna fica com as finanças à perna ok depois grande parte dos projetos são produtores de riqueza a gente é muito sensionalista criar a ideia de que do empresário que rouba do empresário que falhou até projetos às vezes que são pode dizer mas caímos naquela questão do início que é os subsídios são uma subversão e quando se criam subsídios se alguém se lembrar de fazer uma fábrica de descascadores de bananas a banana é a coisa mais fácil de descascar no mundo mas se você tiver uma ideia para criar uma fábrica de descascadores de banana num parque empresarial ainda é majorado e poderá apresentar um plano de negócios há de receber o subsídio e vai ser apoiado e vai ser apoiado agora mas tem 70% ou 80% pronto neste pláudio é muito difícil porque as pessoas têm que meter uma pipa de massa e os projetos que falhem também fazem parte desde que eles sejam rapidamente fechados e os seus recursos sejam vendidos rápidos para ficarem insolvências durante 5, 6, 7 anos em que os prédios vão ficando podres mas isso é um problema legal que é outra questão porque o Pico de Portugal também não avança e não sei comigo houve apoios falando de banana houve apoios na ponta do solo para uma fábrica de aproveitamento de banana em tipo como se fossem conservas ou coisa do género fez-se um investimento e apoiou-se o que é feito e também o outro ficou mal e no outro momento também perdeu a parte do que não há porque é pouco se calhar a relação ao apoio que teve perdeu pouco isso e não sei o que é o caso neste momento os apoios são 33% enfim só fui buscar um exemplo já que falou em banana eu só uma nota ainda relativamente às empresas porque nós temos e há muita tendência de elogiar os empreendedores e a criação do seu próprio emprego elogiar o empresário empreendedor a partir do momento que esse empresário cresce cria empregos faz como como já disse o Paulo ou dá um enorme contributo para o rendimento de diversas famílias passa a ser criminoso e não só passa a ser criminoso como tem toda a carga fiscal lá em cima associada que quase que o incentivo que lhe foi dado para ser empreendedor ele quando chega ali a meio do campeonato já pensa eu não me devia ter metido nisto porque fui enganado e portanto esta postura relativamente aos empresários acho que tem que mudar e nós todos temos que ter essa consciência portanto não estou a falar apenas da classe política mas toda a sociedade tem que ter essa consciência de não ver o empresário como criminoso por isso estas questões dos fundos a alocação de fundos em meu entender deve ser sobretudo ou deve privilegiar as empresas e nós temos que ter cuidado também aqui e deixo um alerta para uma ideia peregrina também que pode surgir de defendermos que na região quer a saúde quer a educação têm sobre custos de insularidade e com isso subverter o objetivo dos fundos de coesão e garantir que indo menos verbas para as empresas se possam adicionar mais verbas para fazer face a despesa pública corrente do orçamento regional e portanto esse é também um risco na aplicação destes fundos de coesão e é preciso que nós todos estejamos atentos a isso Ora bem falámos em empresas falámos em emprego e na próxima semana o Observatório de Emprego da Universidade da Madeira vai organizar mais um Fórum da Empregabilidade eu fui buscar este assunto porque se relaciona exatamente com com fundos com necessidade de prioridades e ao fim e ao cabo como fazer com que a região e este Fórum vai refletir isso com certeza como fazer com que a região possa ter mais emprego possa ter mais desenvolvimento nós estamos neste momento com uma taxa de 8,8% temos 125 mil pessoas empregadas contra 12 mil e 200 desempregadas temos o problema entre aspas não tem qualquer estigma obviamente de termos agora uma imigração em retorno curiosamente lia um destes dias que há 1.300 imigrantes da Venezuela inscritos e 2 mil já foram empregados e eu vou buscar este assunto para a par desta observatória de emprego vos perguntar até que ponto é que a Madeira pode reduzir e onde esta taxa de desemprego 8,8% começo pelos méritos da conferência da UMA que faz todo o sentido desde logo porque para mim é fundamental que as universidades tenham ligação ao mercado de trabalho e que se preocupem com isso muitas vezes isto é entendido as universidades viram-se às vezes para dentro de si próprias mas enfim mas essa é outra questão e havia uma teoria que as universidades não deveriam formar para o emprego mas isso é da responsabilidade das escolas profissionais discordo em absoluto para o intelecto para a cultura sim visões românticas da coisa são peditórias para os quais eu nunca dei nem vou dar com franqueza a maneira tem aqui vive um momento curioso porque não tem de criar mais emprego tem a de pensar em formas de alimentar as necessidades que aí vêm sobretudo no setor da hotelaria mas igualmente por exemplo também na saúde e desde logo temos aqui um problema porque o Estado assume-se como um grande concorrente das empresas porque as contrata não as despede paga-lhes subsídios de insularidade como se esses custos existissem para uns mas depois não existem para outros mas aqui o Tribunal de Contas já o Tribunal Constitucional já acha que está tudo bem e não há e não há problema nenhum vai lá saber-se porquê não é verdade e até inventam os Santos que dão o São Rally e a primeira oitava que ninguém sabe quem é o que é mas enfim vale para tudo e hoje eu se quero ser e perdoem-me a utilização desta expressão mas se eu quero ser sexy para alguém vir trabalhar para mim tenho desde logo aqui uma concorrência que é desleal e que me dificulta bastante o trabalho porque a minha insaia do Estado é claramente mais curta que a minha e as pernas também são elas muito mais bem feitas que as minhas o que no caso em apreço também não é difícil portanto a Madeira tem aqui um desafio que é diferente da quantidade e tem um problema muito grande ao nível do emprego qualificado porque isto os dados demonstram a porcentagem de desempregados com qualificações mais altas em reduzida não é não é em algumas áreas é até bastante preocupante mas temos continuidade suficiente de qualificação em cursos inúteis cá está custa muito dinheiro aos pais custa muito dinheiro aos outros contribuintes na DEM Filhos cá está este aqui é o grande e frustrações porque não temos muito tempo a minha ideia ao lançar este tema é exatamente essa onde é que devemos apostar para que haja mais emprego ou melhor emprego Centro de Conhecimento e Zona Franca e fico-me por aqui porque senão não me caldo Ok Sérgio Gonçalves sobre isto pensou adianta aí o tema enfim com antecipação Eu julgo que o emprego depende mais do próprio mercado de trabalho e das condições do mercado de trabalho do que da formação pode parecer estranho dizer-se isto mas as questões que nós estamos aqui a falar por exemplo de curso na universidade acho que é uma discussão sobre a universidade da Madeira dever ser generalista ou especialista nós temos uma universidade da Madeira bastante generalista e uma análise breve que fiz não descobri o curso de direitos exceto direitos e os últimos anos de medicina acho que se pode formar qualquer cidadão em qualquer área de atividade se são cursos adequados ao nosso mercado de trabalho ao nosso tecido empresarial parece-me que na larga maioria não e portanto acho que se deve debater essa questão da universidade generalista versus universidade especialista tudo depende em termos de maior empregabilidade das condições do mercado e aqui eu volto às empresas enquanto criadoras de emprego são as empresas que criam emprego e sobretudo de emprego qualificado como nós falamos também e tendo empresas de facto setores produtivos e que têm a sua atividade e a sua estrutura na região só com isso é que nós conseguimos efetivamente garantir a maior responsabilidade é muito simples eu acho que as empresas que têm essa função nós temos mais emprego onde a maneira de criar emprego sustentável duradouro produtivo e com produtividade é que pode haver muitos reais de salários é com investimento saudável só é feito pelas empresas as empresas precisam de capital capital vem de poupança e de lucros ambos são atacados pelos impostos facilitando os impostos vai criar melhores condições as empresas e as pessoas para pouparem e criarem capital e continuarem o ciclo de investimento e que investimento significa mais emprego e melhor emprego baixem os impostos e vão varir o resultado fica a reflexão fica a proposta enfim passamos aqui pela mobilidade pelo aeroporto pelos fundos europeus pela criação de emprego deixámos aqui contributos para a sociedade e para aqueles que nos governam também bom fim de semana muito obrigado muito obrigado Debatos da Semana Música Música